se já teve uma semaninha como essa puta que pariu festival de 00 acompanha até o final salve rapaziada do canal já tá aí na área bom meus amigos que semaninha enroscada meus brother bom eu vou comentar um pouquinho aqui essas operações é aqui no nos parzinhos que a gente vem operando gbp usb euro dólar vai ser jpy e o cháu cara quando o mercado não está depois de duas semaninhas maravilhosas aí né várias operações bem interessantes aí nos parzinhos de operando mas aquele negócio da cara nem tudo e rosas cara nem sempre o preço vai caminhar nessa velocidade nessa direção que a gente quer ter hora que ele vai rascar tem hora que ele vai ser mais lento então a gente tem que estar preparado pra continuar com a disciplina até mesmo esse momento né cara porque eu conversei com um rapaz hoje no instagram ele falou que também tomou vários vários zeros vários 00 lá e meio que fugiu do plano acabou tomando um stopzinho lá entendeu que não era pra ter acontecido né porque é se for tivesse seguindo operacional não era para ter dado entrada era para ter protegido e aí acaba fugiu do operacional para tentar fazer o lucro da semana e o negócio é esse às vezes a gente pega semanas maravilhosas vezes não então e seguir no baile o negócio é seguir sempre a repetição beleza então se você é novo meu amigo se inscreva no canal ative o sininho aí pra você receber a notificação show de bola a gente tá aqui ó no gbp usb mano se liga velho ó pegamos uma venda aqui cara já logo na abertura aqui ó em h1 tá vendo ó era foi uma entrada cara é foi uma entrada até que me antecipado né porque se você ver era pra poderia ter aguardado aqui 50 por cento entraria aqui você entende mas ó como eu vi que o movimento já estava forte olha aqui sexta-feira passada já caiu bem forte aqui também dá um fez um público mínimo e já veio caindo depois que eu vi essa vela aqui na abertura foi beleza vou engatar a minha ordem aqui entre vendida aqui ó ele rompeu aqui se 50 por cento desse canal aqui tá vendo essa linha branca e ainda rompeu esse semanal que a gente sabe que a nossa linha magenta mas tá vendo quando o preço está muito em cima o fundo linha é linha de suporte semanal cara linhas importantes aqui né então cara protege rápido aí deu uma um sub ciclo aí de 200 e poucos pontos ó mas olha ele testou bem voltou eu falei cara vou proteger se ele fizer corrigir eu fico de fora esse meu pensamento né se corrigir e voltar de novo a cair eu quero aí a venda fica mais interessante ainda né porque ele sente uma resistência e volta com força cair rompendo olha só onde seria a venda rompendo esse risco branco por que jovem ele é o 50 por cento desse canal aqui beleza seria a próxima entrada lá está vendo qualquer movimento aqui ó tá vendo ó e essa era a idéia né cara se você olhar aqui assim ó depois do topo duplo ó essa aqui era a idéia mas ele não veio não conseguiu mais renovar fundo cara porque também tem um nível semanal aqui ó então o nível bem bem respeitado né cara sabendo disso eu não vou ficar pagando para ver correção em cima dele nem a pau entendeu então sai da operação e entra na próxima no próximo ponto aconteceu eu fiquei aguardando aqui a venda não deu a tv ficou segurando aqui depois que me tirou também aqui ó não fechou abaixo aqui ó e aí eu tava aguardando também ó ver como que ele ia reagir nessas regiões aqui ele tá bem em cima do nível de risco uma venda mais segura seria até mais aqui embaixo perdendo esse fundo que aí você tinha garantir que ele tá continuando aquele zigue-zague mas olha ele segurou muito bem aqui ó em cima de um ponto aqui ó bem no 50% desse semanal aqui ó desse nível aqui não bem em cima de um semanal ele fez um engolfão olha só que velona bonita né aqui daria para assumir um risco legal uma compra quis um stop ó bem aqui embaixo porque aqui já seria uma venda certo você entende daqui para baixo não compensa ficar vendido eu comprado então se ele rompesse aqui seja estou pareça a compra seria uma compra de stop curto né mas nem nem vamos comentar isso agora é tem a ver com aquele vídeo de novas entradas que eu fiz é baseando se nesses pontos de zona neutra quando tá bem no limite na presença de padrões né padrões gráficos mas tá vendo depois aqui ele subiu pô deu a compra olha isso aqui ele não rompeu meu subciclo tava usando esse nível branco aqui como subciclo que eu sempre falo eu vou usar ele depois como é nível que que vai segurar o preço rompeu pra ele voltar a pegar no meu zero eu quero que segura aqui e continuo o movimento né proteger o capital mas aquele nome deu condição ao voltou lá embaixo testou ficou dançando aqui em cima aqui ele me deu a condição aqui ele rompeu eu já cara já travei já ele me rende tira no zero beleza outros era zero o que que eu fiz aqui cara tá vendo a venda seria aqui embaixo ainda como ele trabalhou um pouco aqui ó já seria uma venda legal aqui ó a partir daqui né ele já trabalhou bem ó mas ó velas forte de novo engatei de novo a compra não tá caminhando não tá caminhando pelo menos um pra um aqui pra fazer uma parcial pelo menos ó tá voltando zero aqui até baixou um pouquinho stop abaixo desse nível aqui porque eu pensei será que possivelmente pode bater aqui nesses regiões de topo aqui em cima da minha ordem então eu coloquei o stopzinho mais ou menos aqui ó cara tá vendo a segurou uma vez ele cara veio de novo e pima então eu falo às vezes você baixar o seu stop um cabo que não compensando numa dessa aqui se você coloca o top aqui ó já era um 30 peraí um trem aqui que te deu cara 300 pontos aí ó mais ou menos aí a 250 pontos você vai deixar que dá um negativo deixar ele ficar negativo então é foda então beleza tô aceitando cara qual é que a pegada de agora é cara ele não tá querendo subir bacana aqui eu tava de olho nesse movimento aqui ó tá melhor ele tem isso aqui ó agora que eu tava de olho aqui ó ele corrigiu pelo menos 50 por cento desse movimento aqui tá vendo cara não não conseguiu nem chegar perto desse fundo pra testar será que ele faz esse movimento que agora pelo menos cara pra mim testar topo né pelo menos essa é a idéia se ele não conseguir nem romper o topo ele fazer um topo aqui por aqui ó tá vendo eu já consigo um trem de linha tá vendo que foi realizado as compras ó se ele faz um topo mais baixo ou enrosca nesse topo a gente já tem ou peraí a gente já tem operação aqui não tá vendo até aqui mais ou menos ó então essa essa foi a idéia nem se rompe beleza né aí vem até esse nível aqui em cima sacou essa é a idéia mas então aqui agora a gente volta pra cá só com que ele vai fazer pra gente ver um zoom maior né agora deixa eu tirar daqui isso aqui tá muito na frente agora que eu tô em h1 cara tá vendo qual que é a idéia que agora ele perder esse fundo aqui ó tá bem em cima do semanal cara tem que ver como que ele vai chegar aqui perdendo né uma venda mais segura seria aqui em baixa que ele tá realmente fazendo pivô pivô de baixa saca olha que ele perdeu esse fundo então vamos ver como que ele vai reagir aqui ó exatamente porque tem um nível semanal cara então tem que ficar um pouco ligeiro aqui nesse movimento beleza para a compra cara eu ia ver aqui em cima 50 por cento esse movimento ali no 1.35 594 isso para gt cara euro dólar a gente estava vendido na semana passada né cara pegamos aqui que ela costurada lembra que coincidiu com o nosso topo aqui ó certinho falei cara se coincidiu com um topo bacana bem possível pode vir uma correção até esses níveis né essa era a idéia nega uma correção vinte aqui material tá eu tô contra o movimento macro então fica ligeiro né porque olha a força de movimento meu amigo um foi um trade aqui cara por porque ele bateu em topo né e veio com velas fortes aqui em topo anterior mas a proteger rápido né tá vendo aqui ó ele me deu a condição aqui ó eu copiei não não tava aqui na frente do computador perdi aqui essa chance ele voltou a segurou aqui cara eu protegi aqui na hora que ele desceu de novo já protegi né que já tinha me dado a condição aqui embaixo mais ou menos 200 pontos como eu disse aí né eu tento usar esses níveis cara tá vendo numa dessa que ele me salvou era para estar no negativo até agora ou vai continuar o movimento de queda ainda não sei cara tá vendo não tá com força para corrigir esse trem velho mas aí ó já não entrei mais né porque agora não fiquei muito confiante na venda aqui porque ele roscou muito aqui tá vendo ó um roscou demais só e não deu a venda aqui cara depois aqui que tirou a gente tá vendo ó só ficou testando e tá subindo então uma compra como ele trabalhou bem aqui embaixo ó aqui seria uma referência dessa pequena correção e uma zona neutra aqui ó para ele voltar para o movimento de alta aqui ó saca que aqui nem vou traçar o ziguezaguezão aqui né mas enfim pensando neste movimento se ele vai fazer ou não vai a gente não sabe mas se ele vem testar pelo menos próximo desse topo a gente entrando aqui ó eu já protege minha operação até ele chegar aqui se ele passar ótimo se ele voltar a gente sai no zero essa é a ideia né proteção do capital aí para compra para a venda cara deixa ele perder esses fundos aqui embaixo ficar mais seguro né 1.3904 aqui mais ou menos porque tá vendo como ele segurou bem aqui nessas regiões ó depende como vai vir o movimento força das velas né cara aqui a gente tava comprado cara desde semana passada né como a gente não paga sua app aí para ficar posicionado galera só querendo a conta pelo link aqui abaixo fiquei posicionado de sexta-feira quinta-feira sei lá mais ou menos aqui até segunda-feira da outra semana aí não paga taxa nenhuma só usando o link abaixo de bola olha aqui não fiz cara um pra um até venda deu trezentos pontos porque o meio nível aqui do que eu entrei em um nível aqui não daria 300 e poucos 311 pontos um voto no zero voltou no zero não deu a venda aqui em baixo tá vendo que tem que voltar um nível dois níveis agora na venda que não deu como ele voltou já no movimento no movimento de alta aqui pega na no do canal de referência 50% do canal dele também não então já fico ligeiro aqui porque eu protejo rápido essas ordens tá vendo região de topo tá em região de topo aqui ó mas aqui ó até que chegou a romper bem rompeu esse nível vermelho rompeu esse nível 50% do canal acima aí eu protege essa ordem mas só que ele veio tão forte aqui cara que eu já emendei outra operação pimba já emendei outra aqui porque quando eu tava batendo essa já tava lá de protegendo essa sacou na proteção dessa aqui eu deixei ó ele voltou não deu um subciclo para essa ficar essa aqui eu vou segurar mais um pouco voltou tirou essa e voltou de novo nesse zigue-zague cara já emendei outra tá vendo porque já tinha um canal de referência aqui ó então ele tá aí cara tá fazendo o zigue-zague para cima lindo enquanto ele estiver fazendo isso ele tá em tendência de alta ea gente tá comprado tá maravilha entendeu mas porque eu protege rápido mesma coisa tá vendo rompeu esse canal vermelho acima cara e testou topo bacana seria se ele fosse caminhasse de acordo ou roscasse aqui em cima se ele já voltou prefiro corrigir ficar de fora agora se ele continuar o movimento romper no topo entra no próximo nível acima sacou se você fizer uma entrada aqui agora tá vendo tal tal movimento uma região interessante que ele não tá renovando o fundo tá vendo tá subindo só que aqui nos topo está segurando ó aqui seria uma entrada de 50% né uma entrada de ser mesmo a mesmo pensamento dessa entrada aqui ó no canal de referência no canal de referência que seria o mesmo pensamento né mas cara não ficou demais meu brother tá em cima de regiões de topo é eu tava estigadão nesse movimento aqui cara ó ó então é o que eu falo não sabe você vai passar do topo se ele passar do topo cara muito provável que ele vem buscar aqui ó sacou fique de olho nesse movimento churibola chau sd cara tá uma briga aqui que só por Deus cara ele só foi pra cima e eu só saímos era zero meu amigo tá vendo ó entrei aqui nessa aula nesse rompimento de topo né porque tava agora ele perdeu esses topo super beleza cara olha isso ele deu um subciclo pra nós aqui ó deu um subciclo de 600 pontos como não vou proteger uma operação densa cara aqui ó daria certinho se eu só tirasse o o stop até testar e eu voltasse de novo eu ia continuar esse movimento até agora nessa operação era para bater nos dois mil pontos ó mas cara eu não falo para vocês eu nunca sei né se ele vai bater vai voltar ou ele vai entendeu a gente nunca vai saber isso então eu entro no próximo movimento aí já senti que que foi uma violinada um teste de topo né ele rompeu o ponto testar tá vendo então entrei no próximo ponto olha o tamanho da vela que deu ainda já entrei no gatilho porque ela pegou força não corrigiu muito para baixo aqui ó já peguei de novo olha isso rompeu meu nível vermelho aqui cara eu já protegei de novo 0 a 0 cara aqui eu estou protegendo muito rápido os caras nesses canais estão muito curto aqui e aqui ó já peguei de novo cara no próximo movimento aguardei essa vela vermelha fechar peguei o próximo movimento aqui cara rompeu esse 50 por cento aqui ó esse 50 por cento aqui nesse canal já deu um subsídio aqui para mim de 300 pontos ó 350 pontos mais ou menos olha que isso cara duas vezes cara ele só me fez agulhar agulhou agulhou e voltou o movimento já fez 900 pontos na minha frente e depois eu acabei perdendo aqui o time mas agora estou de fora você viu foi umas 10 operações aí tudo 0 a 0 e olha que interessante né eu tô querendo buscando compras né o preço tá subindo é que ele tá voltando né cara tá voltando meu eu tô aceitando né cara tô aceitando meu 0 a 0 cara não tem o que fazer o meu operacional manda fazer isso eu vou fazer vocês não viram aqui semana passada a gente sabe que eu quero um ponto de entrada e ele rompa os meus subsídios que eu julgo por subsídio que meus níveis e ele não volta mais no ponto de entrada isso que eu quero tá vendo quando isso acontece é lindo quando isso acontece eu tomo vários 0 a 0 beleza em pró segurança e assim eu sigo sacou você tá aceitando aí seus 0 a 0 aceitando que às vezes você tá naquele parzinho celular operando não dá um movimento tá enroscado esse cara não vai ver não peraí deixa eu sapiá outro outro parque outro não sei o que aí você já quer pegar um movimento um estudo no meio lá foge do plano para querer fazer os seus pontos semanais entendeu só a meta do dia sua meta semanal que seja sem tem então tem que tentar dar uma aliviada nisso daí né faça seus estudos deixe seus pontos lá cara e vai seguindo cara vai ter semanas maravilhosas vai ter semanas enroscadas e por aí vai cara entendeu então é a pegada é essa é você se manter disciplinado durante esses cenários aí de semanas após semanas é que a gente vai se encontrando né deixe seu comentário abaixo aí meu amigo como é que foi sua semana aí se você também pegou vários era zero daí como é que foi beleza se tiver alguma dúvida alguma coisa que eu citei deixe comentário abaixo aí vou deixar o link da corretora para vocês criar conta aí dá aquela moral para o canal aí beleza o swap é free operando todos os pares aí e é só criar conta não precisa pedir nada lá na corretora beleza é automático qualquer coisa dúvida aí me chama no instagram cara o link do treinamento aqui abaixo beleza então é isso meu amigo se puder compartilhar conteúdo aí cara a gente agradece se inscreva no canal e bora pra próxima fui